Voltando, gente, Conchavos, parte 4 agora, onde eu vejo perigo nisso tudo para o povo, quando existem esses famosos Conchavos. Por isso que a maioria, quando entra, chega lá, acaba não fazendo o seu papel de fato, que é fiscalizar como manda a regra de administração pública do CAPS da Constituição, né? Enrolam, enrolam, quantas CPIs nós já tivemos e sem resultado favorável para o povo. E mostrando, o que mais vamos falar, CPI da ABC, por exemplo, né? Quanto tempo o povo vem perecendo com a ABC em Taubaté? Muitos anos, muitos anos, gente, desde quando me conheço. Pô, gente, é a ABC que está aqui em Taubaté, eu estou com 44 anos. Então, não é de hoje, por exemplo, o problema com o transporte. E quando vem alguma... chegamos, o povo vai, clama, reclama, exige. Hoje, graças às redes sociais, as pessoas colocam um descaso do transporte público nas redes sociais e, mesmo assim, não tivemos um parecer favorável. Tivemos o MP, mas, de qualquer maneira, a política conseguiu retirar esse favorável ao povo. E o povo está aí perecendo. A norma do plano de transportes, na realidade, todos os transportes, por exemplo, públicos, né? Eles deveriam ter acessibilidade já 100% em 2014. E nós temos acessibilidade nos transformos públicos de Taubaté? Nós não temos. O que aconteceu no transporte público de Taubaté? Aí, ó, falta a lei da Polição Sonora, tá vendo? Esse também não funciona aqui em Taubaté. Que é para os guardas, policiais militares, ex-de-seirmos cuidarem disso. É multa. Isso só acaba com multa. Mas, voltando para o transporte. O que acontece no transporte? Nós tínhamos que ter o transporte que nós temos, que vamos colocar lá o ônibus normal, né? E os complementares no meio. O que eles fizeram aqui em Taubaté? Colocar os complementares em alguns bairros. E isso as pessoas estão sofrendo. Agora, eu fico assim, será que isso não faz parte de um conchavo partidário político para o povo ficar aclamando e ficar chorando aos pés de quem já está ali e nada está fazendo na realidade? Só fica nas falas? Então, são coisas que todos nós temos que pensarmos. Temos que pensarmos para analisá-los. Até quando o povo vai sofrer por falta de conhecimento? Por que fazem isso com o povo? Porque o povo não tem, o povo não se interessa por política, política públicas. Porque o povo precisa começar a se interessar por políticas públicas de verdade. E por que políticas públicas, gente, é que regem a sua vida. Se você precisa trabalhar, políticas públicas regem o seu trabalho, o seu lazer, o seu transporte, a sua saúde, a sua segurança, a sua educação. Você viu como políticas públicas fazem parte da sua vida? Não tem como você se eximir disso. Só que isso só muda quando você busca conhecimento. E o que anda acontecendo? Muitas pessoas andam achando que político é ator, atriz. E isso acaba atrapalhando, porque político, gente, não é para você adornar. Político é para você cobrar. Ele é teu funcionário, agente, público, político. Então, ele está ali para trabalhar com equidade para o povo. Só que, onde está essa equidade? Nós não estamos tendo. Porque quando estamos tendo, para começar, quando as pessoas vêm atrás de você, para você se filiar, elas não iam ficar falando de conchavos partidários políticos, né? Por isso que eu falo ainda que eu não sou pré, não sou pré a nada, porque eu ainda não me filiei. Eu estou observando o restante que ficou. E se eu tiver que fazer, de ser pré ou não, eu vou me filiar àquele que não veio com essa história de conchavo partidário político para cima de mim. Aquele realmente que estão buscando pessoas que façam a diferença para o povo realmente e que busque realmente transparência, fiscalização e desenvolvimento para esse dado, gente. Porque o desenvolvimento, o vereador, ele não pode, ele não pode prometer nada, mas ele pode cobrar o papel dele correto como vereador de qualquer gestor, de qualquer executivo, de qualquer prefeito, né? E até mesmo do próprio partido dele. Tá bom? Namastê. Namastê.